Olá, bom dia para vocês. Estou aqui colhendo, fui ligar a caixa, a bomba lá para preencher a caixa e estou aqui recolhendo as frutas de hoje. Estou recolhendo maracujás que caíram essa noite. Olha que belezinha de maracujá. Ele está em cima do pé de goiaba, já tomou conta e agora está lá no nosso pé de abacate. Esse pé de abacate já tem muitos anos que ele está plantado, já tem mais de oito anos e não dá fruta. Agora, esse ano está cheio de florzinhas. Eu espero que ele dê fruta, que essas florzinhas depois caem e não dá fruta. Mas tomara que esse ano ele consiga dar frutinha. Vocês comentem aí nos comentários se... Por que será que ele não dá, né? A fruta. Só depois que a florzinha cai, ó. Aqui tem flor, ó. Florzinhas ficam bonitas, mas depois elas caem. Já tem mais de oito anos que ele está aqui. Mas vamos ver se esse ano a gente tem sorte, né? Gente, aqui também a gente tem, ó, os carás, né? A gente chama de cará do ar. Tem pessoas que chamam esse cará de cará moela, porque ele parece uma moela. Ah! Caiu. Aqui, ó, parece uma moela, né? Então, mas ele é muito gostoso, parece batatinha. E nós temos também chuchu. Mas teve uma época que o nosso chuchu dava muito chuchu. Nós já colhemos mais de cem chuchus desse pé aqui. Mas agora ele não dá mais. Não sei se é porque está na sombra, né? A gente está tentando colher os chuchus daqui, mas ele não está indo. Ele vai, morre, não dá. Não dá a fruta. E aqui a gente tem, ó, os pés de figo. Tem uns figuinhos aqui. Outro pé de figo. Tem outro. E aqui tem outro. Lá nós temos, ó, o pé de mamão. E esse? Quem conhece? Amarga demais. A minha mãe adora. Tem gente que adora, né? Jurubeba com arrozinho, né? Eu acho ela muito amarga. Não gosto muito, não. Aqui é nosso limão tentinho. Ah, eu amo limão taiti. Para fazer suco, né? Para outras coisas também são ótimas. Eu vou catar esses que estão no chão, ó. E estão mais verdes. E os mais maduros, não. Mas os mais verdes a gente cata. E aqui, ó, esse, então, é o taiti. E esse é o galeguinho. Também muito gostoso, né? Ele cai no chão. Depois que ele cai, a gente pode... Pode catar. Falam que não é bom a gente tirar do pé. Não tem muitos mais, mas ainda temos uma produção boa. E esse aqui, gente, olha que lindo esse limão aqui. Eu pensei que fosse limão siciliano, mas eu acho que não é. O formato dele é diferente. Vocês sabem o nome, mas olha que beleza. Maior que uma laranja. Não sei se é limão de fazer doce, mas ele está muito bonito. Esse ano ele deu muito, muito limão mesmo. Olha que beleza. Aqui a gente tem outro pé de limão galerinha, ó. Dá muito limão. Agora já está, já não está tendo muito mais. A gente já apanhou bastante, ó. Esses estão verdes, mas são os maduros, né? Que estão no chão, os amarelinhos, que a gente apanha lá. Eles caem e a gente pega. Só que ele tem um espinho, gente. Um espinhozinho que, nossa, vai doer. Depois, ele inflama na mão da gente, que fica terrível. Uma dor danada. Ó, todo dia a gente vem aqui. Está cheio de limãozinho caído no chão, ó. Está vendo? E aí a gente cata, né? Os que estão no chão. E esse aqui é o limão, a gente chama aqui na nossa região de limão China. Ele é muito gostoso também. Diz que é para remédio, ele é ótimo. E limão sempre é bom, né, gente? Aí esse aqui está bem carregadinho. Aí quando acabam de uma espécie, aí vem outra, né? Por isso que a gente tem que ter muitas espécies, né? Para ter limão o ano inteiro, que é muito importante e muito bom para a nossa saúde. Gente, gente, e olha esse limão aqui. Que engraçado. Parece que ele era dois limões e virou um só. Olha aqui. Muito engraçado esse aqui. Ele geralmente é redondinho assim, né? Só esse aqui que veio diferente. Olha que interessante. Gente, olha. Minha colheita de limãozinho galego de hoje. Só esses aqui. Fora os que já estão lá, que eu já peguei. Olha que belezinha. Que saúde desses limões, né? Bom demais. Bom de... De... De roça, né? De fazenda é essa fartura que a gente tem. E aqui é meu pé de laranja baiano. Tem muita laranja, elas estão começando a amadurecer. Olha que belezinha. Tem mais adiantadas, né? Tem menorzinhas. Olha que belezinha. Olha que belezinha. É bom demais a gente colher as coisas que a gente cuida, né? No pé das frutas. Sabe que não tem agrotóxico. Que são frutas sadias, saudáveis, que a gente pode consumir sem problema. É bom demais. E essa não é baiana. É outra qualidade. Eu acho que é pera. Mas é muito gostosa também. E aqui as atemóias. Eu ponho o saquinho por causa dos bichos, né? Dos bichinhos que chupam. Mesmo assim, esse ano, nós não tivemos muita sorte. Eles ficam pretinhos, ó. A larva entra dentro da frutinha. E quando a gente vai comer, ela tá lá dentro. Aí, olha lá. Tá vendo? Quando eu vim pôr os saquinhos, elas já estavam contaminadas. Mas fazer o quê, né? E aqui, gente, eu estou muito feliz. É o meu primeiro frutinho de pitaia. Olha que belezura. Ele está quase maduro já, né? E estou doida para experimentar. Eu nunca comi pitaia. E estou tentando plantar aqui. A gente vai ver como que ela vai... Como que a gente vai conseguir, né? Produzir os frutos dela. O meu pezinho de mexerica mongorte também. Está no meio do mato aqui. Porque a gente não está conseguindo ninguém para capinar. Mas ela está lá. Está quase madura já. E aqui, gente, olha que beleza também. É o primeiro ano que nós estamos colhendo esse mamão aqui. Olha que belezura. Que pé mais bonito. Os mamões também já estão começando a amadurecer. E aqui, gente, tem o outro pé, ó. Que belezura. Ó. É muito gratificante. A gente colheu que planta. Olha que beleza. Gente, agora eu vou mostrar para vocês como está a minha hortinha. Não estou precisando tirar os capinhos daqui. Mas hoje à noite eu vou ver se eu faço isso. Hoje à tarde. Porque agora na hora do sol muito quente, eu não dou conta. Alfacinhas de cabeça. Alfacinha crespa. Aqui é repolho. Tomatinho. Tomatinho de cereja. Já apanhei uns madurinhos ontem, né? Ó. As mostardas. Alface. Alface roxa. Aqui tem palmeirão. Ó. Aí, olha que belezinha. E a gente vai cuidando devagarinho, né? Os bichinhos comem os brotinhos, as alfacinhas. Mas a gente vai tentando. Aqui eu vou mostrar para vocês os pepinos. Que belezinha que estão. Olha lá. Já tem pepino. É... Começando a dar. Olha esse. Olha o tanto de pepino que vai dar. Se Deus quiser. Né? Beleza. Feito florzinha. E pepininho. E daqui no... Aqui, ó. Na beiradinha da florzinha. Aí, daqui uma semana, a gente já vai ter pepino para correr. Olha isso. Beleza. Bom demais, né? A gente vê as coisinhas dando. Tem mais alface plantada ali, ó. Aqui os moranguinhos. Os moranguinhos estavam no meio do mato. Então, a gente conseguiu tirar agora. Agora, a gente tem que melhorar. Salsinha. Cebolinha. Aqui tem mamão também, ó. Aqui, quiabo. Os pezinhos de quiabo. E aí, a gente vai conseguindo comer, né? Coisas orgânicas e saudáveis com um pedacinho de terra, né? É bom demais isso. Olha aqui, gente. Pezinho de pimenta com marim. Que gracinha. Tá cheinha de pimentinha, ó. Ela nasceu aqui. Aqueles passarinhos que trazem do mato, né? Aqui os meus pezinhos de tomate. Aqui é vagem. E a gente planta flor também, junto com a horta, ó. Fica bonito. E todo mundo fala que onde tem flor, tem amor, não é verdade? Então, a gente tem muito amor, né? Nas coisas, nas criações, nas verduras, nas plantas. Aqui, um pezinho de pimenta. Aqui, nosso tomatinho. Tomatinho dando de ar, ó. Que belezinha. Aqui são os pequenininhos, né? E eu ponho esses saquinhos, porque tomate vocês já viram, né? Os bichinhos adoram. E como a gente não joga veneno, então a gente tem que se proteger de alguma forma. Tá, tem um pouco de esterco. Aqui, ó. Tem um carrinho aqui, que já tá curtindo. E outro aqui. E os... Aqui os nossos pezinhos de... E a gente tá dando também. É bom demais. Eu adoro isso. Ah, eu vou mostrar pra vocês a nossa composteira. A gente... Tudo que sai lá da cozinha, né? A gente joga aqui. Aí eu vou pegando as folhinhas secas, ó. E colocando lá em cima pra fazer a compostagem do material orgânico, pra depois a gente jogar na horta. Isso aqui é pros mosquitos não assentarem, né? Pra não ficar com mau cheiro. Aí a gente joga as folhinhas secas. É grama podada. É grama podada. Que a gente joga. Olha o gaúcho, gente. Que lindo que ele é. Isso, gaúcho. O que você tá querendo? Você tá querendo ração, hein? Tá, gaúcho? Ele é muito lindo, né? Tá querendo ração, ó. Tá querendo comer. Não basta o pasto. Tá querendo comer ração. Olha o que a gente vê e tá atrás da gente. A gente leva o maior susto. Né, gaúcho? E esse pé de chino aqui, ó. É bem pertinho da nossa casa, ó. Da área, ó. Aí a gente deixa ele pra pegar quando tá mais à noite, né? Que a gente não pode ir lá no quintal pra apanhar. Aí a gente vai deixando esse aqui pra gente apanhar. Mas estão muito bonitos. Olha que beleza. Que belezura. A gente meter a mão pra apanhar. Aí, assim, quando ele tá novinho, é muito melhor, né? Então a gente tem esse aqui. Olha que beleza. Bem carregadinho. De limão. Nós vamos pegar pra fazer um chazinho ali. A gente faz todo dia de manhã um chazinho de limão, gengibre, açafrão, põe umas folhinhas de pé de goiaba e toma. É uma beleza. Dizem que é o suco da saúde. Olha aí, ó, o chazinho que a gente fez, né? O chá com açafrão, limão. Aí a gente toma de manhã, né? Ah, tem também açafrão, gengibre, limão. Tem folha de laranja e a gente... Hortelão. Aqui, ó, pedido de hortelão também. Gente, eu vou só mostrar uma coisa que eu achei muito interessante que a gente usa aqui. Eu peguei um litro desse emaciante aqui, né? Que já acabou. E, ó, a gente corta. Aqui, ó. Tá vendo? Com a faca de serrinha a gente corta, corta. E, ó, vira um copo de... Com a alcinha pra pegar água, pega terra, pega esterco. É muito legal. Uma ideia pra vocês fazerem aí na casa de vocês. E agora, gente, eu vou separar algumas sementes que a gente vai deixando, né? A gente colhe da horta. Isso já tem bastante tempo. Eu não sei nem se elas vão servir pra replantar, né? Vou separar aqui e vou fazer a experiência pra ver se elas estão boas pra germinar. Alface, cenoura, cúcula, mostarda, tem semente de tudo quanto é coisa aqui. Eu vou tentar separar aqui pra ver o que que presta e o que que não presta. Porque tava dentro das caixas também, tava lá naquele quartinho, e fazendo uma... Um volume muito grande, né? Então, eu vou tentar aqui tirar as sementinhas e guardar. Guardar nesses potinhos, ó, que aí fica... Mais protegido, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto